olá pessoal bem-vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo para vocês e claro que mais uma especificação de uma placa mãe quero estar apresentando essa placa mãe que é uma placa mãe da compaq com 11 901 identifica as placas mães da asus e p4sd usados na série de 330 e de 500 e 500 e 303 de 30 e 500 e 30 né bom é a compaq dos computadores pessoais que o fabricante de eletro eletrônicos com sede em taiwan em asus que fez as placas mães para hp no âmbito de um acordo de original e que pende manufractor essas placas possuem um boot wind vídeo som e componentes de rede vem com o intel 214 ao cérebro processador e chipsets a placa mãe asus p4sd suportam pentium 4 o cérebro no processador intel socket 478 as velocidades de processador pode ser até de 3.4 giga hertz com frontside boost de 800 533 e 400 megahertz ele usa um chipset note bridge intel 865 g e um intel e ch5 sold bridge chipset com capacidade máxima de memória pessoal bom é a placa mãe da asus p4sd venham com um padrão de 512 mega de memória sdram tdr em sistemas hp ele pode ser atualizado para o máximo de 2 giga usando os quatro a bordo só quer de 184 pinos ddr de em tap a placa mãe mãe suporta pc 3200 400 megahertz pc 2700 333 megahertz e pc 2100 de 266 megahertz ombro fed no ssd jeans ddr bom integradas periféricos a placa mãe tem vídeo um board som controladores de rede os gráficos integrados é fornecida por um adaptador intel streaming grampers 2 que é integrado com chipset intel 865 g o dispositivo de som digital é fornecido por um realtech lc 650 com a capacidade de rede é fornecida por um controlador integrado gigabit internet brand com nex term slot de expansão pessoas possui um p4sd e possui um slot de expansão a gp 8x um slot de expansão ultrata de três lotes de expansão pci de entrada e saída e também a placa mãe suporta os seguintes portas de entrada saída oito portas usb com uma porta serial e uma porta serial opcional uma porta paralela duas portas 394 serial bus uma porta ps2 do teclado um conector de rj 45 de rede tá uma porta de áudio e ele também possui dois conectores idéia que suportam cada dois dispositivos idéia uma forma factor a placa mãe é de 9,5 polegadas por 9,6 polegadas e se encaixa em um formato micro tx no caso né bom aí a placa mãe p4sd tá uma plaquinha muito conhecida pessoa essa placa muito conhecida geralmente vocês vão achar ela muito nos gabinetes original mesmo da hp tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha e até a próxima